Música A batata baroa vírgula, também conhecida como mandioquinha ou batatas ao seu, essa vírgula é uma excelente fonte de carboidratos e de fibrais, auxiliando na produção de energia nas células e ajudando no funcionamento do intestino. Música Ela pode ser incluída tanto em dietas para ganho de maçã muscular quanto em dietas de emagrecimento, devendo-se mudar apenas a quantidade consumida e os acompanhamentos do prato. Música O seu principais benefícios para a saúde são dois pontos Dar energia para o corpo, vírgula, por ser uma ótima fonte de carboidratos, ponto e vírgula, combate, ir a prisão de ventre, vírgula, por ser ricas em fibras e melhorar a saúde da flora intestinal, ponto e vírgula, Melhorar o sistema imunológico, vírgula, por conter zinco e zelênio, ponto e vírgula, Atuar como um antioxidante e a melhorar a saúde da pele, vírgula, por conter vitamina E, ponto e vírgula, Ajudar a relaxar e melhorar a circulação, vírgula, por conter magnésio e potássio. Música A batata barum é até menos calorias que a batata doce é uma quantidade de fibra semelhante, vírgula que faz com que ela seja uma ótima opção para equilibrar o cardápio de perda de peso. Música C, o, m, o, s, a, r, a, b, a, t, a, t, a, b, a, r, o, a, p, a, r, a, e, m, a, g, r, e, c, a, r, e, r, para perder peso, vírgula, d, v, s, s, o, n, s, o, m, e, r, n, o, m, a, cento agudo, x, e, m, o, o, oitenta, A sangue, batata barum é no almoço ou no jantar, vírgula, de preferência cozida ou assada no forno, vírgula, e, z, ma, e, de clonar ou outras fontes de carboidrato como arroz, vírgula, macarrão ou farofa. Música Come isso, vírgula, refeição ficará pobre em carboidratos, vírgula, ajudando na perda de peso. Além da mandioquinha, vírgula, deve-se adicionar uma boa porção de carne, vírgula, frango, peixe, Vírgula, que é a fonte proteica do prato, vírgula, uma zalada de vegetais como azeite, vírgula, que trará mais saciedade para a refeição. Música E é importante lembrar de evitar tomar sucos ou refrigerantes durante a refeição, vírgula, sendo melhor trocá-los por uma fruta pequena como a sobremesa. Música Música C, o, m, o, s, a, r, a, b, a, t, a, t, a, b, a, r, o, a, p, a, r, a, g, a, n, h, a, r, m, a, s, s, a, pessoas que desejam ganhar massa muscular e aumentar de peso ou podem consumir maiores quantidades de batata, baroa, vírgula, além de poder adicionar outras fontes de carboidratos na mesma refeição, vírgula, como arroz, vírgula, macarrão ou farofa. Música A refeição também deve conter uma boa quantidade de proteína, vírgula, quezão ou as carnes, vírgula, frango e peixe, vírgula, exalada com azeite. Música No pré-treino, vírgula, pode-se usar a batata baroa com bobas fritos ou queijo, vírgula, ac, o, m, p, a, n, h, a, d, a, d, o, fruta ou a iogurta natural, vírgula, por exemplo. Música Saiba o que comer no pré e no pós-treino.info Música 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 Ao cozinhá-la, vírgula, deve-se manter a casca e exore tirá-la após o cozimento, vírgula, pois assim não se a perder tantos minerais e vitaminas na água do cozimento. Música A bata frita deve ser evitada e em dietas de emagrecimento, vírgula, sendo uma melhor opção a batata assada no forno. Música A opção de puré também deve ser mais utilizada por quem deseja ganhar peso, pois o acréscimo da leite e manteiga no preparo ou do por deixar a refeição mais calórica. Música 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 Se desejar a sopa na forma de creme, cozinhe ou frango separadamente é tritura ou cozido da mandioquinha com cenoura antes de misturar como frango. Música 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 . Adicione as batatas e os demais ingredientes, deixando a mistura a cozinhar por CRCADE 3 a 5 minutos. . Para o recheio, refogue o alho no azeite e adicione a carne e refogue até ficar secas ou tinha ponto acrescente o tomate ou molde tomate e tempera com sal e pimenta a gosto. . Cozinhando até formar um molho mais grosso. Adicione os alheias alcinha. Para montar, deve-se untar o refratário de vidro com manteiga e espalhar metade do purê, adicionando o recheio em seguida e, por último, seu brindo com a outra metade do purê. . 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